E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons. Galera, eu dei uma começada aqui antes desse vídeo começar, mas nada muito complexo, tá? Eu só não fiz nenhuma missão da história e falta conversar com o personagem que foi capturado aqui, galera. A gente vai chegando aí no vídeo, mete aquele likezão e comenta, mano, o que vocês estão achando do jogo? Eu tô gostando. Eu comprei uns itens também novos aqui pros personagens. O Eden tá com um arco melhor. Cadê o... acho que a Dahlia? A Dahlia ou a... cadê a Andrea? A Andrea tá com uma armadura melhor. Ela tá com uma armadura de couro que eu comprei pra ela. Plácida, que dá dois de guarda quando atacado com magia. E é isso, mano. Eu não fiz muita coisa antes de começar, não. E eu fiz um diálogo e uma side mission com a Marcelle, mas nada demais. Vamos vir aqui no meio, que parece que tá cheio de personagem novo. Tem a Karim, que é essa caçadora aqui, ó. Ela voltou pro acampamento, ela tinha desaparecido. Vamos ver que tal trabalharmos juntos. Será que ela se junta a nós? Ou a gente tem que conseguir amizade com ela? Ainda não sei. Vai pensar hoje à noite. Beleza, tá. Ela não vai querer se juntar a nós agora, né? Infelizmente. Vamos vir aqui no meio conversar com esse cara aqui que foi capturado depois da batalha? Eu acho que esse cara foi capturado depois da batalha. Eu não me lembro dele, não. Vamos conversar com ele e ver se ele se junta a nós. Ah... Ah... O que é isso? Eu tenho que convencer esse cara a se juntar a nós ou ele vai morrer? Suas lealdades. Vamos fazer essa missão, galera. Eu costumava ser um mercenário. Nós não acreditamos em mentiras. Nós nos mantemos com o que fazemos com o que nós devemos desistir. Para ser leiturado por honra de um traidor... Não é um leiturado. Uma pergunta. Você realmente acredita que o Império serve o interesse dos pessoas? Não mais que os cobrados de Hullesburg. Hullesburg foi um erro. Você está falando com alguém que tentou parar de desistir. E, ainda, você ainda luta por eles. Eu acredito que meu lado pode mudar. Você pode dizer o mesmo com o seu? Eu vejo agora por que o envio Morin caiu por suas decisões. Mas eu não vou ser suave por suas palavras amigas. Precisa de tempo. Pense isso. Eu gostaria de morrer. Ok. É o seguinte. Esse cara aqui vai ser convencido. A gente vai conseguir convencer esse cara. Vamos falar com o Gilbert, com o velho? Ver se a gente convence esse cara. Eu quero esse cara com a gente, mano. Precisa de algo? Capitão Imperial. Precisa de me dar alguma dúvida? Eu estou tentando entrar para o Ferta's Gatecapt. Você quer dizer Vitorin? Como você sabe o nome dele? Eu ouviu alguns dos seus homens. Eu não acredito que você ouviu alguma maneira que eu poderia conviver ele a nos reunir? Não, eles estão em seguida. Então, seguindo o seu líder, o que é? Hum. Devemos ser um bom líder. Eu acho que... Emphasis em tentando. Eu não consigo conseguir ele dizer três palavras para mim. Eu já vi esse tipo antes. Quando se trata de fazer coisas ruins, bons pessoas vão se justificar para eles em todos os tipos de maneiras. Os homens como Vitorin construem uma pequena caixa em torno da sua alma. Eles dizem que eu fiz meu trabalho, procurava para meus amigos. O resto foi fora de minhas mãos. Parece familiar. Algumas sugestões? Esse tipo de atitude vem da falta de esperança. Lembra de lembranças ruins e leis difíceis. Mas, para viver assim, você tem que cair a cabeça em uma terra. Focante apenas no presente. Então, eu deveria fazer ele tirar sua cabeça. Pensar sobre o que vem a próxima. O que vem a próxima? O que vem a próxima? Beleza. O Gilbert conseguiu... Nos dar um glimpse do que a gente tem que fazer para convencer o cara a se juntar a nós. Vamos lá. Eu vou tentar recrutar esse cara. Vou tentar recrutar a Karim, a caçadora. Vou tentar recrutar todo mundo que estiver aqui no acampamento, mano. Ó, a Karim tá aqui. Quem mais tá aqui? A Ed tá aqui. Eu não quero recrutar ela agora, não. Aqui tem... Quem mais aqui? Aqui tem a Estela. Eu vou tentar recrutar a Estela, esse cara. E a Karim. A Karim vai ser mais fácil do que esses personagens. Não. Seja a sua própria. Eu não posso dizer que eu não... Mas, se você planeja voltar para a Arma Imperial, eu vou retenir isso. Ful. Não há mais de voltar depois disso. Eu seria exig... O que? Por que? Você não fez nada errado. Em sua opinião, eu sou um desfileiro ou um desfileiro. Então, por que você ainda quer voltar? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o Império. O que eu não quero? Eu não tenho nada a ver com o Império. Eu não tenho nada a ver com as trazidas. Eu parece que eu não tenho nada a ver com o Império. Aí, mano, legal. Que legal, mano. Viturin agora é companheiro, então. Recrutamento concluído. Levamos Viturin na próxima batalha ou não? Pula esse diálogo de merda aqui. Caramba, sério? Viturin já tá como personagem aqui? Mano, ele já é companheiro, cara. Que legal. Pera aí. Tem os itens dele? Olha aqui, nível 23, guerreiro, mano. Caramba, o arco, a armadura dele é tudo bom. Vamos colocar um elixir de força médio nele. Vamos colocar uma poção de recuperação média nele. GG, mano. Vamos ver aqui os talentos dele. Caramba, ele é guerreiro, lutador, escudeiro. Ele tem tudo 100%, mano. Ok. Então já dá pra levar ele na próxima batalha, já. Vamos tentar convencer agora a Karim, que é essa caçadora aqui. Um diálogo. Vamos tentar gastar um diálogozinho. Ah, não tem como. Então, Karim, que tal trabalharmos juntos? E se eu desce isso aqui pra ela? Obrigada, obrigada. Talvez se a gente conseguir... Não, não vamos conseguir, não. Droga, só fazendo missão, galera, que consegue recrutar a Karim. Infelizmente. Tá, seguinte. Então vamos fazer essa outra missão aqui da... Do comerciante Harry Potter. Ou a gente fala com a Estela, talvez ela consiga ser convencida a entrar com a gente. Tem a Estela ainda, né? Ei, precisa de algo? Sobre se juntar a nós. Vamos ver o que ela fala. Hum. 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 Ha! Ok. Ei, precisa de algo? Ela aceita presentes caros, né? Pra poder se juntar. Ei, precisa de algo? Vamos conversar com ela. Vamos gastar uns pontinhos aqui com ela. Vamos conversar. Comerciantes. Vamos lá. Não conseguimos, não. Droga, faltou pouquinho. Ah, bem... Ah... 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 Hmm. Ah... Ah, bem... Ok. Seja gentil com os comerciantes, galera. Seja gentil que eles retribuem o favor com produtos mais baratos. Dá pra falar com a Estela de novo, hein? Cara, mas eu não quero, sinceramente. Eu não quero ter que recrutar todos os personagens, não, galera. Eu vou guardar, eu tô com 35 pontos aqui. Eu vou guardar pra poder farmar amizade com outros personagens. Com o Gilbert, com o velho lá. Vamos falar com o comerciante Harry Potter, fazer a missão dele aqui. Tem alguma coisa que você poderia fazer que eu possa fazer minha vida mais fácil. Eu estou com todos os seus. Então, um serviço que eu gosto de oferecer à pessoas é enviar ordens ao campo, em vez de fazer eles vir para mim. Isso é bom para pequenas coisas, mas as ordens de ordens realmente me ajudam a fazer com o tempo. Você quer minha ajuda com algumas enviadas? Na verdade, apenas uma. Eu tenho esse grande ordem para Lenard. O que é? O que é isso? Principalmente herbes. Há cerca de sete pedras. Sete? O que ele está fazendo? Não sei. Mas se você me ajudar a armar, você pode perguntar ele você mesmo. E então, nós podemos falar sobre esse desconto. Claro. Eu vou te encontrar lá. O que é isso? Olá, Lenard. Desenvolvimento especial. Porter, você está tarde. Em sua defesa, Esses pedras são realmente pesadas. E eu estou muito orgulhoso por sua ajuda. Agora, se você puder apenas signar a ordem. Você é um pouco mais. Você é um pouco mais. Eu estou com 7 pedras. Eu pedi 8. Onde está o siltweed? Oh, eu tive que cancelar o 8. Eu poderia ter falado que eu pedi um dos soldados para notificar. Caramba! Caramba! Eu estou muito desculpado, senhor. Mas eu só não posso produzir muito siltweed em esta região. O siltweed é o ingrediente central, você silken-haired little con artist. Ah, por que o Lenard está comprando veneno? Vamos falar com ele. Ok, Lenard. Estou com isso. O que está acontecendo? Nós estamos marchando na capital do Empire. Eu estou simplesmente preparando. Para fazer o que? Tainter a suporte de água? Não seja absurdo. Então, por que você precisa tanto? E por que você está se aproximando de Porter? Eu não sei. Eu pensei que eu poderia preparar pedras de arroz para os archores ou alguma coisa. O que é isso realmente sobre? Você não tem ideia da batalha que estamos passando. Se nós queremos sobreviver, não é vencer, nós precisamos de cada vantagem que possamos. Então, o que você está dizendo é... Eu... Eu pego seu perdão? Não há desculpamento. Mas todos os poesões do mundo não vai fixar isso. Hum... Eu te digo o que. Estou aqui. Eu vou voltar. Caramba! O Linardi está com medo e quer fazer armas melhores. Legal. Vamos vir aqui. Comerciante Salma. O que a Salma vai ter para nós aqui? 300 peças de ouro pelo bracelete. Vou comprar para ele. Eu vou pegar. Esplendido! Conte seu amigo. Eu espero que ele tenha alguma confiança. Oh, isso não é uma dessas situações onde eu estou secretamente falando sobre mim. Isso realmente é para um amigo. Oh, claro que é, querida. Claro que é. Ela acha que é para mim, mano. Beleza. Arrumei um bracelete para ele. Não precisar envenenar todo mundo. O que é isso? Vou entregar para ele. Aqui. O que é isso? A júlia? Eu estou desculpado, mas você não é meu tipo. Eu estou desculpado, mas por que você não mantê-lo de qualquer forma? É enganado. Deve ajudar a proteger você durante a próxima luta. Por que você me dá isso? Como você disse, nós precisamos de cada vantagem que nós possamos. Isso significa que eu preciso de todos os cabelos para estar no certo lugar. Agora, faça isso juntos. Isso é uma ordem. Uma ordem receita. E, Ethan, obrigado. Obrigado. O que é isso? Caguei. Espera aí, espera aí. Tá, eu vou... Ih, eu pulei o diálogo. Eu sou um idiota. Tá bom, eu aceitei de volta o pagamento que ele me deu. Não tem problema. Eu acho que ele provavelmente ia ficar meio sem jeito e ia querer me pagar, né? Por ele ter dado o bracelete. Eu acho que a gente tem uma missão opcional para fazer aqui. Batalha opcional, beleza. De 22 a 24 o nível. Deixa eu ver se a gente tem alguma missão no mural para fazer batalhas opcionais, galera. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Urgente alerta de Hellhounds. E apoio mágico. Vencer uma batalha opcional com o bruxo elementalista no esquadrão. Ok. Vamos gastar uns pontinhos aqui com o Gilbert, com a amizade com o velho. Planos de guerra. Vamos lá. Vamos deixar uns 20 pontinhos guardados para a gente poder ter algum diálogo de combate, alguma coisa assim. Quando a gente for fazer amizade. Religião. Será que o velho é religioso? Agora, vamos ver aqui. Uh, well... Uh, uh... 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 Ok Legal O velho é meio religioso, né? Interessante Ter esses diálogos com alguns personagens Mas como eu tinha dito pra vocês antes Num vídeo passado, eu ia fazer amizade com Os personagens que eu já tenho Aqui na ordem, Leon, Robin Gilbert, Francisco André, Robert O pessoal que tá desde o começo Linardi A... A Marchelle Os outros eu ia deixar bem por último Ia cagar pra eles Vamos lá, mano, vamos fazer Esse combate aqui do Dos Hellhounds Depois a gente faz a missão da história Não tá faltando muita coisa, não E vamos ver Quem a gente vai levar Vamos salvar aqui embaixo pra não dar merda Simbora Aê, tamo pronto, eu dei uma configurada Aqui nos aliados e vambora Vamos matar uns Hellhounds, galera Só cachorrão Cachorrão Rapaz, veja só esses monstros Fica num lugar como esse Acho que estão aproveitando os spoilers de guerra Bom caçar monstro, não é nenhuma novidade pra nós O que você me diz pelos velhos tempos Vambora caçar cachorro, galera O Francisco não tá no grupo, tá Eu botei ele como ajudante do Robert Que é o nosso lanceiro Aqui tem arco, espada Vamos vir pra cá Pra frente São inimigos bem fortes aqui, mano Tá, o Eden vem pra cá Pra frente O cachorro vai bater nele? Vai Vem você pra cá, minha filha Putz, você vai apanhar também Pra cá Meu Deus Pra cá Meu Deus, cachorro Pronto Ah, você Vem pra cá pro meio junto do Eden Os caras com cavalo Vem todos pra cá pro meio A melhor coisa que a gente faz aqui Jogar agressivo, galera Deixa os suportes aqui juntos Os magos bem aqui pelo meio Deixa o Albrecht aqui Bota o Linard bem aqui Bota o Robin aqui Vai ser assim, mano Agressividade Os cachorros vão encher a gente de porrada Faz tempo que a gente não enfrenta cachorro, né, galera Nesse jogo Faz tempo O ruim do cachorro é que eles tem ataque longo alcance muito forte Dá esse debuff de movimentação também, né Não, isso aqui é espadada Golpe provocador aqui no cachorro Ih, vai gritar Tomou Nossa, 24 Cadê a Andrea? Fine Fine Os personagens tem essas falas, é engraçado Nossa, vai dar muito dano isso aqui, galera Nossa senhora Será que eu consigo matar um cachorro de uma vez? Tipo, focar um cachorro até matar? Eu acho que eu não consigo, não Ciclone Pouco dano Eu não tenho muito como dar debuff no cachorro e fazer as coisas que eu quero aqui Você pode fazer isso, você pode fazer isso Vamos quebrar a defesa desse cachorro verde Esse cachorro verde vai morrer, galera Esse cara vai morrer daqui a pouco Isso aqui é espadada? Eu não tenho espada com todos os personagens, né Eu posso lidar com todos os personagens Onda perfurante vai dar bastante dano, mas o golpe provocador vai ser mais útil aqui Vamos lá, Robert Vai gritar Boa Beleza Tá provocado esse cachorro aqui Virou pra perto É incrível como a gente não ter o Francisco no grupo Faz aparecer uns inimigos assim, né Manipulação das trevas vai dar muito dano nesse cachorro Toma, cachorro Quanto mais a gente puder quebrar o cachorro, melhor na porrada Quebrar o dog na porrada é melhor Eu tenho outras habilidades? Tem só golpe frenético, vai dar pouquíssimo dano Toma machadada, cachorro Toma, crítico Vai brincando comigo, porra Compei de nível ainda Eu acho que a gente pode só Sim, senhor Vamos só curar aqui os personagens aqui Luz restauradora no... Não, eu não vou curar ninguém Sinceramente, eu vou esperar Agora que eu me toquei Se eu curar o personagem cedo Vou tacar a explosão sagrada aqui no cachorro Se eu curar o personagem cedo Eu gasto o ponto à toa E ele não aproveita a cura Albrecht vem pra cá Albrecht lembra Odebrecht Foi mal, galera Mas toda vez que eu falo o nome do personagem Albrecht Eu lembro de Odebrecht Foi mal Vambora Nossa senhora Agora, agora vale a pena curar Tomei dano pra cacete da mordida Ó, o Robert tá nível 27 Daqui a pouco ele tá upado E pronto, vai virar templário Só vamos precisar passar do capítulo 17 do jogo Pra ter purificação no Eden Pra curar ele dessa parada que tá nele Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Odebrecht Mata esse cara aqui Ó, matamos o cachorro Acabou Vamos vir aqui pra frente Já avança Já no inventário usa um elixir de fogo Vai durar dois turnos Melhor esperar Eu escolhi esperar Não vamos usar nada não Vem pra cá pra trás Putz, o cara vai me atacar ali o cachorro Vem cá velho então Velho careca broxa Vem pra cá pro meio Ataca aqui Pronto Eu tô usando a habilidade que dá mais dano galera Mesmo sabendo que ela é a que dá cura, tá Só pra gente matar mais rápido esse cachorro aqui Mata aqui Pronto, acabou, morreu A luta de verdade começa agora Blá 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 É, tem três cães ainda, né Não tem problema Vamos topar a vida desse cara aqui Com o hino de cura Vem pra cá pra esse lado Defesa Por enquanto nós estamos bem Eu diria Vem pra cá Robin O Eden vem pra cá pra frente This whole world can rock André, vem pra cá E é isso Right Vamos provocar esse cachorro aqui Eita porra Desculpa árvore Te acertei O Eden não vai morrer Vamos largar ele ali tranquilo Ele não morre não Tacar um pilar de fogo aqui A André tem espada A André tem espada, né Eu tinha me esquecido disso A André tem espada pra atacar Boa Ih, a Dália e ela ainda o param de nível Boa Ah, esse cara aqui no cavalo Não importa o quão cuidadoso você está O que é necessário é um erro Ele vai matar Vamos perder vida Pra gente poder dar muito dano Da próxima vez que a gente tiver Uma fraqueza de machado no inimigo Eu não vou nem curar o Leon Vou deixar ele pouca vida mesmo O mais difícil é a luta O mais difícil é a vitória Fraqueza Silêncio Manipulação Névoa Não está no range, né Entendido Deixa eu ver aqui O ciclone está no range Vai tomar Droga Pensei que você está no range Será que o velho está no range aqui Não, o velho não está no range não Droga Vamos lá Vamos vir pra cá Vamos Meter flechada nesse cachorro Será que flecha flamejante conta como magia, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui Olha Não conta como magia Mas vamos lá Ah, não conta não Droga Mesmo eu sabendo Eu atirei Idiotice a minha, né Então eu vim aqui com o Robert E vamos Manipular Vamos manipular Vamos provocar Nossa Tomou um critão na cara, mano Eu sempre afasto o mouse do centro Quando a gente Vai atacar Pra eu tentar pegar um bom ângulo de thumbnail, galera Eu sempre faço isso Vamos curar o Robert Manter ele full HP Só pra gente ganhar ponto de XP Com o Dane Que é o nosso curandeiro É bom ter dois curandeiros, mano Só pude perceber isso depois A gente chegou aqui Vamos vir pra cá Vamos deixar os magos aqui no meio Não é como se eles fossem todos morrer E aí a gente atrai A gente atrai o cachorro, inclusive Elixir de recuperação Vamos usar o Elixir, vamos usar o Elixir Mágico aqui Não, não precisa Na moral Na real Isso aqui é defesa física Vamos usar o Elixir Mágico Com ela Pra gente poder dar um dano muito alto Com a magia dela E ajudar a matar um dos cachorros Boa É assim que eu gosto de combate Ele bateu o físico, mano Olha que babaca Eu jurava Eu jurava que esse cachorro aqui Ele ia É Eu jurava que esse dog Ele ia, sei lá Dar a volta, tá ligado Umitar em alguém Ele deu porrada física em mim Vai tomar magia de fogo, otário Oito de vida Não vai morrer pro fogo Infelizmente não vai morrer pro fogo Não Flechada Seguinte Dá pra eu tacar uma explosão sagrada aqui Que vai dar muito dano nele Vai tomar cachorro Babaca Cachorro troll Vamos lá Manipulação das trevas Vai dar muito dano também Vai lá Terceira idade Toma O Robin pode matar o cachorro Que tá aqui agora Vai lá Robin Mata o cachorro Não Vai ficar faltando um tirinho Crítico Boa Nossa Cinquenta e cinco Deu um crítico Boa Robin Eu acho que eu não tomo contra-ataque Se eu atacar o bicho Eu não tomo contra-ataque não Acabei de ver aqui Se eu tivesse atacando o lado errado Eu ia apanhar Tomou né cachorro Vem pra cá O crente do cu quente Vem pra cá Graça radiante Vai dar dano pra caramba também E se eu apanhar Eu vou me curar Quer dizer Eu não vou apanhar Bom O cachorro tá morrendo Mano A agressividade é tudo Nesse jogo aqui Vamos vir pra cá Vamos dar flechada No cachorro aqui Porra Aqui Vai tomar flechada Cachorro Vai morrer esse cachorro Vai morrer Vai morrer Ih mano Vai Robert Mata esse cachorro Robert Crítico Toma Aí sim mano O cavalo Ele dá uma vantagem Absurda na batalha E eu sou cabaleiro galera Acabou cachorro GG galera Aê Geral pôr de nível 26 25 É isso aí Vamos entregar as missões Aqui de ter matado Os cães galera E vamos evoluir Nosso acampamento Pronto Concluído Concluído Recompensas de prestígio Disponíveis Vamos falar com Capataz aqui Algum avanço Vamos lá Tem algo a relatar Blá 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 Pedido de ajuda Por toda parte Vamos lá Vamos lá Ainda bem que eu gastei Um pontinho Ainda bem que eu gastei Uns pontinhos Pra gente fazer Essa parada aqui Vai todo mundo Trabalhar lá Vai lá Aê galera Aumento de contagem De desfazer De 11 pra 12 E aumento de liderança De 70 pra 80 Vale muito a pena Fazer as missões De prestígio Super a pena E o que a gente ganhou aqui A gente sempre ganha Uma cartinha Recompensa de grau 6 1200 de ouro 1200 de ouro é bom Obrigado galera Formações aliadas Obrigado soldados Que lutaram ali Galera Deixa eu ver com o tempo Já deu Eu acho que eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui mano Obrigado por terem assistido Galera E a gente se vê No próximo vídeo Olha os amigos Do Orlando aqui A gente se vê No próximo vídeo Onde eu vou Estar fazendo a história E na real Antes de encerrar Não tem nada Pra fazer com a Karina Presente Não tem nada Pra falar com ela Vamos gastar Uns pontinhos De diálogo Aqui antes de encerrar O vídeo Com quem será Que a gente gasta Com o Gilbert Não dá Com a Ed Não dá Vamos gastar Com a Ed Ou com a Ou com a nossa Querida Estela Vamos gastar Com a Estela Vai Pra ver se a gente Consegue recrutar ela Vamos lá Conversar Enquanto come Pronto Vamos encerrar Nosso vídeo Com diálogo Com a Estela Com a Estela Ok Aê Conseguimos Será que a gente Consegue fazer com que Ela se junte a nós Vamos lá Sim Tá dentro Aê Aê Recrutamento concluído A Estela Tá no grupo Galera A Estela A Estela É o que Caçadora Provavelmente Ela é uma Caçadora Comum É É uma Caçadora Comum Ela Nossa Os itens Dela São muito Bom Não Esse aqui é o Eden Porra Cadê a Estela Ela Ela é nível 19 Droga Tadinha Precisaria Equipar Ela Galera Bom Galera Eu vou encerrar Por aqui Mano Obrigado Por terem Assistido Esse foi Lost Eidolu A gente Volta No próximo Vídeo Com mais Gameplay E com modo História Galera Obrigado Falou Tchau